Uma guarnição do primeiro batalhão chega à central de flagrantes, conduzindo uma pessoa. Vamos saber que dá a ocorrência. O que foi que aconteceu? Não te interessa! O que foi que aconteceu? Não te interessa! Aqui está preso é a senhora, o senhor, não sei. É o suíço, caso o que aconteceu é o delegado. O que foi? Não te interessa! Aqui foi fazendo tráfico ali na margem do Rio Parnaíba. Isso é noiado, isso é noiado. Debaixo da ponta da amizade. Já é costumeiro, esse pessoal está lá fazendo esse tipo de delito. Vendendo drogas? Exatamente. Tu viu eu vendendo drogas? Não, estou perguntando. Não te interessa! Eu sou noiado, eu queria era ter dinheiro, ser traficante. Você identificou já a senhora, o senhor, não sei. Ele disse que o nome de guerra dele da noite é Agatha. Eu queria ser era traficante. Aí a gente já vinha fazendo uma campana aí, já tinha algumas informações e hoje deu certo. Mas aqui não é ela, é ele. É ele. Já conhecido? Já conhecido. É viado, não é mulher não. É Baitinga. Eu costumo na tua cara. Duvida. Tu duvida? Tu não duvida não, escravo. Tá aí, ó. Rapaz, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? Eu costumo na tua cara. Duvida. Tu duvida? Tu duvida? Tu não duvida não, escravo. Tá aí. Rapaz, ainda ameaçou me surrar. Como é que pode? Mas aí também, meu amigo, eu tinha que ir no tapa também, porque aí é homem, não é? Ah, não é mulher não. Não é mulher coisa nenhuma, não, né? Mulher só na noite, como disse o policial. Portanto, foi preso aí na região ali da beira do rio, né? Debaixo da ponte da amizade, né? Estava aí, portanto, comercializando ou usando, segundo ele, diz que é usuário. Mas o certo é que foi tirado de circulação e vai se explicar aí para a polícia civil, que deverá encaminhar o inquérito aí para a justiça. Airline-se.